Música Oi pessoal, hoje eu vou fazer mais um dos passeios oferecidos pelo Complexo Turístico de Itaipu Dessa vez eu vou mostrar pra vocês a Itaipu Iluminada Que é um passeio bem parecido com a visita panorâmica, mas ele acontece à noite E a gente vê toda a usina de Itaipu sendo iluminada Música Pra fazer o passeio da iluminação da barragem aqui na Itaipu Binacional Você precisa comprar o seu voucher lá na Kombi Guaçu com um precinho especial Depois vir até o CRV da Itaipu Binacional Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre o que é o CRV É só clicar nesse link que tá aqui em cima sobre a visita panorâmica Que lá eu te explico um pouquinho melhor sobre ele Aí depois que você vem até aqui com o seu voucher já comprado Você precisa trocar ele pelos ingressos que são aceitos aqui na Itaipu Binacional Depois de trocar você continua no CRV e fica esperando pra embarcar no ônibus Esse ônibus vai te trazer até o mirante central aqui na Itaipu Binacional Aqui você fica esperando até que comece um show de música ao vivo E depois todo o espetáculo da barragem sendo iluminada E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto